Foi uma semana desafiante, nós já estamos na segunda, tem até algumas escolas que já estão na terceira semana. O mais importante foi o apoio que nós tivemos das famílias, dos profissionais da educação e também a compreensão dos alunos. Eu tenho dito muito que a escola, por essência, é um ambiente que você consegue controlar muito bem a questão de normas, disciplinas. É um momento de escola diferente, porque nós temos menos alunos, o distanciamento, as restrições no horário de recreio, mas é um aprendizado para nós e eu acredito que a gente tem caminhado bem, mas é importante que também a comunidade entenda que esses protocolos, eles devem ser seguidos não só na escola, mas também fora. Nós estamos cumprindo com o nosso papel na escola, com toda a equipe trabalhando, mas é importante que os pais também estejam atentos às obrigações com os alunos e com eles próximos, próprios, desculpe, nos seus hábitos, nas atitudes fora da escola. Flávio, já houve uma tentativa de aumentar essa limitação para 50% ao invés de 30%, mas ainda sem sucesso. O que vocês acreditam? Qual é a sua opinião com relação a isso? Dá para fazer, dá para aumentar, dá para ter mais alunos dentro de uma sala de aula nesse momento? Nós fomos impactados por essa situação que aconteceu, tanto no Natal como no Réveillon. Então, o que está sendo feito agora o trabalho? Em cooperação com a Secretaria de Saúde, nós estamos monitorando nessas três primeiras semanas como tem sido feito, quais são os resultados, se nós estamos contribuindo ou não para o aumento da contaminação. Não estamos contribuindo. Já existem estudos até da própria Universidade Federal, que estudou a pandemia durante os 10 meses e comprovou, estudo científico, que não há ligação na contaminação, aumento da contaminação com a volta das aulas presenciais. Mas é claro que nós somos parceiros da saúde, estamos entregando todos os dados necessários e, à medida do possível, nós vamos evoluindo com a parceria da sociedade, da comunicação, da imprensa e a gente vai conseguir construir um novo caminho para que as aulas voltem ao normal, o mais rápido possível, mas sempre com segurança. Flávio, muitas crianças ficaram sem vaga, né? Porque os pais tiraram da escola no início e agora até teve dificuldade de colocar de volta por causa dessa limitação de 30%. Como é que tem sido feito o amparo das escolas particulares a esses pais que não conseguiram colocar os filhos na sala de aula de novo? Bom, nós estamos tendo que fazer rodízio. Poucas escolas resolveram reduzir a quantidade de matrículas ao 30%. As outras, nós estamos recebendo uma demanda maior do que o 30%. Então, nós estamos fazendo uma divisão por semana em que parte dos alunos estão tendo aulas presenciais na semana e os outros continuam nas aulas remotas. E aí nós vamos fazendo um rodízio. A gente acredita que esse é um momento de adaptação e esperamos que consigamos comprovar que temos a capacidade de melhor atendimento. Não é simples, o protocolo é complexo, mas... e também sentimos uma migração de alunos por conta da questão financeira das escolas particulares com uma maior mensalidade, para as de menores, e aqueles pais que realmente não tiveram condição de fazer o pagamento das anuidades foram para o setor público, foram para as escolas públicas.